Fala galera, beleza? Eu vou começando mais um vídeo pra vocês aqui hoje. Eu vou gravar um vídeo hoje ensinando vocês como rodar, isso mesmo, qualquer jogo de celular. Vamos lá, mais precisamente o PUBG e o Free Fire no seu celular, com o mouse e teclado, configurando corretamente o Octoplus, porque tá dando erro lá na hora, tem pessoas que tá tendo erro na hora de configurar o mouse e de botar o botão pra sumir. E eu vou explicar a vocês direitinho como é que faz, beleza? Se não der pra fazer um vídeo, eu vou dividir em dois vídeos e vocês vão saber. Primeiro eu vou ensinar vocês como baixar e instalar e o que é que vocês tem que fazer, belezinha? Então acompanha o vídeo aí e se liga no tutorial. Se liga só no bagulho aí. E antes de qualquer coisa, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pras notificações, beleza? É nóis, um beijo do baiano aí. Fui. Bom, galera, do que é que vocês vão precisar pra poder rodar o PUBG, né? No celular, com o mouse e teclado ou Free Fire. Você vai precisar desse adaptador aqui, OTG. Deixa eu botar a iluminação aqui pra vocês verem, tá bom? Esse adaptadorzinho aqui, OTG, que ele é de acordo com o conectador do seu celular. O meu é tipo C, tá vendo? Pra USB. Você vai precisar de um desse e vai precisar de um hubzinho aqui, ó. Que você vai conectar aqui nesse aparelho. E óbvio, né, que você vai precisar de um mouse, qualquer mouse que seja, USB, óbvio, um mouse e um teclado aí pra você rodar sua avão, tá bom? Então vamos lá fazer a montagem aqui e vou mostrar pra vocês como faz essa montagem, tá bom? Bom, galera, é o seguinte, então a gente vai conectar primeiro aqui, logo. Desculpa se a câmera tá balançando aí, que eu tô sem o tripé. Que eu tô sem o tripé, tá aqui no celular, tá? Você vai conectar aqui, ó, no hubzinho aqui, no adaptador OTG. Vai conectar o seu hub aqui no adaptador OTG. Logo depois, vai conectar no celular, beleza? Mas antes disso, eu vou mostrar a vocês aqui no celular o que é que vocês têm que baixar pra poder rodar tranquilo. Pra poder rodar o, pra poder rodar o, o Octopus, beleza? Vamos aqui na tela do celular, agora. Deixa eu minimizar aqui. A gente vai vir aqui na Play Store. Play Store, você vai digitar aqui, ó, Octopus. Vai aparecer esse daqui, ó, que é do... Do povo. Você vai baixar aí, só que o Octopus, bonitinho. Beleza? Você vai instalar ele. Tudo bem? Aí você vai... Depois de instalar, você pode fechar isso aqui. E aqui o negócio da Cube. E beleza, vamos lá pra configuração. Tá bom? Eu vou levantar aqui. Ops. Levantei. Vamos configurar aqui agora. Pra gente poder jogar. A gente vai fazer o que? Vai conectar aqui na sua saída USB do PC. Pronto, já conectou. Tá tudo aqui conectado. Você vai pegar agora o quê? O teclado, né? Que é o maior agora. Vamos botar o teclado aqui. Você vai pegar o teclado e vai conectar aqui no hub. Vai conectar. Beleza? Ó lá, na tela lá já vai dar com os dois conectados. E agora a gente vai conectar o mouse também, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar meu teclado mesmo pra cá. Ó, tá aqui, ó. Mouse padzinho aqui só pra enganar um pouquinho e pronto. Aí você pode ver, ó. Aqui na tela já tem o mouse. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui pra vocês. Aqui, foca. Focou aqui, ó. Tem o mouse aqui na tela, tá vendo? Aqui tem o mouse na tela. Tem o mouse agora na tela. O que é que a gente vai fazer? A gente vai abrir o octopus, beleza? A gente vai abrir o octopus aqui. Deixa eu deixar em pé pra você poder entender direitinho. Pronto. Peraí. Abrir os octopus. Quando você vir aqui no octopus, você vai vir aqui, ó. Vai ter que adicionar o seu jogo. Beleza? Aí você vai procurar o PUBG. Jogos locais. E você vai procurar o seu PUBG aqui. Aí no caso já adicionei o PUBG. Aí que você adicionar ele vai aparecer aqui. Beleza? Opções aqui, ó. Tá vendo, ó? Ó. Aqui. E você vai vir nessa opçãozinha aqui, ó. Menu. Clicou no menu. Vai aparecer... É... Essas opções aqui. Já estão em jogo. Modo avançado. Você vai clicar aqui em... Em modo avançado. E vai ficar aqui, ó. Clicando até ativar. Ativar, 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 ativar. Ativou? Pronto. Beleza. Você pode vir aqui e voltar na parte inicial. E abrir o PUBG. Demora mesmo de iniciar. É assim mesmo. Não tem problema nenhum aí, ó. Você pode ver que ele inicia já. Aí você vai vir aqui, ó, gente. Com o mouse. Tá vendo que o mouse tá na tela? Aí você vai vir aqui, ó. Com o mousezinho. Vai clicar naquele bonequinho do Octopus. Que fica aqui em cima. Mas peraí. Aí. Pronto. Vai aparecer todos os atalhos na tela. Beleza? Aí você pode clicar. Vai clicar aqui, ó. Aqui já vai estar configurado. Aqui tá configurado do meu jeito, né? Mas você pode vir aqui em configurações. E aqui a transparência dos botões. E aqui a sensibilidade do mouse. Tá vendo? Aí, ó. Vai ficar no... Ficou mais rápido. Você vai clicar no Vzinho aqui. Vai fechar, fechar. E aqui, gente, ó. Tá com o mouse teclado. Eu vou entrar aqui no modo treino. Pra vocês verem que realmente funciona. Que não é mentira nem nada do tipo. Aí, gente, ó. Deixa eu ver se eu consigo fixar aqui. Pra vocês poderem enxergar direito o jogo. Pronto. Aqui, ó. Nas configurações aqui, gente, ó. Configuração tem aqui, ó. Shoot mod shortcut. Aqui é o mouse que você vai botar pra liberar. Pra poder sumir. Pra você poder mirar no jogo e andar de boa. Tá ligado? Aqui, ó. Por exemplo. Se eu clicar no botão. Tá? Não vê aqui, ó. Se eu clicar no botão direito do mouse. Ele some. Tá vendo, ó? E eu consigo girar. Tá vendo isso, galera? Olha aqui, ó. Eu consigo girar e jogar numa boa. Agora vamos pro teclado. Aqui, ó. Vim. Abri o teclado. Foi eu jogando. Que beleza. Pulei. Vocês querem ver? Agora a parte boa. Vocês querem ver a parte boa? Vamos lá. Vamos pegar. Aí você pode tirar aqui, ó. Aí você arrasta. Pega a bala que você quer. Pegar a arma que você quer. Tirou. Vaza. Ó. Ai. Desculpa. É que eu botei pra mirar no shift. Fica melhor, entendeu? E deixa o botão do mouse pra lutear. Aí eu consigo, ó. De boa. Controlar o recoil. E ir jogando. Tranquilo. Se for mais nenhum. Isso. Eu aqui, ó. Primeiro que eu tô nem tocando na tela, nem nada. Simplesmente. Tô no balinha. No celular. Gostaram, galera? Então vocês entenderam o que vocês tem que comprar? Se você não entendeu, mano. Você com isso aqui, ó. Custa uma média. O OTG custa uma média de 100 a 7 reais. Você acha mais barato. Depende da qualidade. Eu comprei um bom também. Tá? Tipo, vai ficar muito melhor de você jogar, galera. De você subir rank. De fazer suas paradas e tal. Entendeu? Então aproveitem aí. E joguem pra vocês se divertirem, galera. O que importa é a diversão. Beleza? Deixa eu virar pra mim aqui. Rapidão. Ah, olha quem tá aqui. Galera, é o seguinte, mano. O cabo. Essa pecinha aqui, ó. Esse adaptador OTG aqui. Custou 5 reais. E o HUD custou 8 reais. Tá bom? Custou 8 reais. E 5 reais. 7 reais isso aqui, ó. Mas se você quiser comprar o inferior. Você acha o inferior. Tudo mais. Qualquer moldezinho USB ou teclado USB. Funciona. Não precisa ser um caro, um bom. Não, tá ligado? Eu botei aqui porque os que tem aqui em casa sobrando. Restando. Pra você ver, mano. Olha que ele funciona mesmo aqui, ó. Até o... Ele deixa... Ele passa energia suficiente por ligar o brilho do teclado, ó. Que louco, mano. Tá vendo? Então, minha vazeira. Pode ficar despreocupado. Compre um cabo OTG. Um adaptador OTG. Um hub. Com duas, três portas. Beleza? Que é baratinho. Vai num japa aí nessa cidade de compra. Se liga aí, você vai fazer toda a configuração no Octopus. Ativa aquilo que eu falei. No modo avançado. E eu vou gravar um vídeo depois aqui pelo PC. Ensinando como fazer. Se você não conseguir ativar. Beleza? Eu vou ensinar a você. Se você não conseguir ativar do jeito que eu fiz. Eu vou ensinar a você de outra forma. Pra você poder jogar com o mouse e o teclado. E enfrentar seus inimigos aí suavemente. E de boa na nave. Tranquilo? Então, um abraço do Baiano. Um beijo. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho da sua notificação. É nóis. Obrigado, parceiro. Vou passar aqui pra vocês verem aqui. Uma se filmar. Beleza? É nóis. E aí Tchau. 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 Tchau.